Bom dia, gente linda! Outro dia por aqui. E olha o sol, menina. Que delícia de sol. Eu já estou lavando roupa, gente. Ai, deixa eu mostrar pra vocês. Espera aí, deixa eu esconder aqui umas bagunças aqui, né? Mas eu não sei se eu mostrei. Esse aqui meu pai fez pra esconder o meu botijão. Ele tá lá dentro. E aí ele fez isso aqui que eu vi na internet. Gente, minha parede tá mofando todinha por causa do vizinho. Não tá chapiscado, sabe? Enfim. Aí ele fez pra esconder. E ele fez tipo um baú aqui que ele ainda vai colocar a tampa. Pra eu colocar roupa suja. Só que aí ele fez longe do chão, sabe? Pra eu poder lavar. Porque esse aqui sai. Aí poder lavar aqui. Até a gente mandar fazer um planejado aqui, né? Na lavanderia. Aí aqui tá meus baldes, o aspirador. Ali tá uma baguncinha que eu preciso arrumar, gente. Minha máquina já está lavando roupa. Preciso arrumar isso aqui. E preciso arrumar essas coisas também aqui. Mas eu ainda não tive tempo, sabe? Aí que tal o cesto da roupa da mamãe? Mas também eu não vou deixar. Vou deixar só aquele dali. Aí é isso, gente. E ó, minha parede estragando todinha. Mamãe! Não, não é pra beber água, não. Pera aí. Pera aí que eu vou fazer um jeito de... Trocamos de roupa e bora o quê? Bater perna, né, gente? Que é o que a gente fez. Bora no mercado, na verdade, né, gente? É isso que a gente vai. A gente vai pro mercado comprar algumas coisinhas. Meu pai quer fazer um sorvete. Enfim. Aí a gente hoje vai em um outro mercado. Na verdade, atacadão, né? Porque vocês falaram pra mim que eu tava indo no atacadão mais caro daqui de Feira de Santana e eu não sabia, menina. Pra mim, eu tava indo no mais barato, que é o São Roque e o Corujão. Aí eu vou nos outros pra ver se realmente é ou se não, né? Se eu achei tudo igual. Aí eu vou. Olá! Aí eu vou hoje no mercantil. Aí no outro dia eu vou no atacadão mesmo. Então é isso, gente. Simbora fazer compra com nós. Chegamos, gente, no mercantil. Bora ver como é que é aqui por dentro. Tô vendo que tá cheio de gente no estacionamento. Agora eu acho que hoje é dia de pagamento. Será que é por causa disso? Dia 3. Ou é normal ele assim? Não sei. Vamos ver. Viemos pegar um chinelo, porque eu e minha mãe estamos sem. Tá 12 reais esse da grande, né? A gente pegou dessa cor aqui, ó. Já pegamos algumas coisinhas. Minha mãe tá ali olhando o saco de lixo. Gente, olha que carrinho ruim. Misericórdia. Chegamos, gente, com nossas compras. As coisas estão ali. A gente foi comprar, na real não compramos. Que era frutas e legumes, porque não estava com uma cara boa. Compramos só o essencial do essencial, sabe? Assim, que estava precisando. E já foi uma facada, né? Enfim, gente. Aí amanhã a gente vai comprar as frutas e legumes. E, sinceramente, eu não vi muita diferença não, gente. Com o mercado São Roque. Pelos valores das coisas, sabe? Assim, que é os mais caros. Eu não senti diferença não. Vi os mesmos preços. Então, acho que eu vou continuar fazendo o São Roque mesmo. E no Corujão. Não vi muita diferença não. Mas ainda quero ir no atacadão. Para saber se tem mais diferença ainda, sabe? Então é isso. Vou me trocar, porque a Júlia do Roberto está chegando. E aí eu preciso ir para o meu cross. Não é não, mamãe? Você vai tirar uma soneca. Agora. Combinado? Está bom? Está. Lavei minhas almofadas. Veio tudo na máquina mesmo. Joguei na máquina e lavei. E aí agora eu peguei no saco aqui. Vou pegar umas almofadas. Umas capas de almofada para decorar aqui no sofá. Que faz tempo que eu não vejo uma almofadinha, sabe? Aí eu vou juntando assim, nesse saquinho. Sima, ele vai lá com a minha coisa. Eu nem sei se eu mostrei, gente. Olha como ficou o vaso. Lindo. Estamos apaixonadas. Ficou lindo. E ali a outra também, ó. Ficou ali. Opa, Maely. Cofe isso. Ó, vem para cá. Mãe, qual que eu falo? Vem aqui, vamos aqui escolher. De onça? Como é que ela está parecendo um mapa de Pantanal, né? Está parecendo um mapa de Pantanal. Eu estou brincando. De guardado, né? Não, o CD não está, não. Não, o CD não está, não. A Bíblia falou, eu também não. Não, mãe. Porque a Maely está tirando tudo da medida. Porque eu estou tentando ver qual que eu vou colocar. Amor, eu sou eu morto, minha filha. Por que você está sucedendo com esse rapaz? Eu te confio. Estou tomando café aqui. Gente, estamos aqui batendo perna, escolhendo um chinelo para a Maely. Chinelo assim, ó, de enfiar os dedos. Aí a gente estava tentando escolher. Aí eu estou com um favorito, minha mãe com outro e a Maely gostou foi de outro. Cada hora ela pega um, ó. Olha como que ela está bem à vontade. Porque, gente, ela não tem chinelo. Só tem tênis. Aí um calor lascado, né? Aí estamos aqui escolhendo. Aí depois a gente vai pegar um short para o Roberto e comer, né? Porque a gente está com fome. Agora viemos no mercado para fazer compra de frutas. Hoje eu trouxe minha mãe porque eu podia pedir para entregar em casa, né? Mas minha mãe gosta de escolher. Então eu trouxe ela aqui, ó. Aí ela está escolhendo. E olha o nosso carrinho aqui, ó. De frutas e legumes. Olha o feijão aí, mãe. Não é esse feijão que a senhora gosta, não? A Maely está aqui. Pegamos bastante coisinhas para a gente comer durante a semana. Vamos lá fazer o meu pacá. Bora. Treinei, gente. Nem mostrei porque eu ainda sou nova aqui. Eu tenho vergonha, sabe? Mas enfim, treinei. Hoje eu fiz academia. Não fui cross. Amanhã é dia de cross. Ah, mas foi bom. Fiz perna. Hoje estou com as pernas destruídas, colega. E estou morrendo de fome. Bebi só água, né? Fiquei bebendo água. Ai, meu Deus. Mas estou feliz. Já perdi, não. Já eliminei 4 quilos. Sim, menina. Já eliminei 4 quilos. Nem acredito. Aí esse mês quero tentar perder mais 4. Perder não, né? Eliminar. Mais 4 quilos. Bora que bora, né? Estou feliz. Grata a Deus. Porque, né? Eu estou conseguindo manter o foco. Às vezes eu dou uma escapadinha. Eu como alguma coisinha assim a mais. Mas está tudo bem, né? O importante é a gente não desanimar. Minha mãe ia fazer farofa de cuscuz. Com carne de sol. Não sei se ela me esperou. Se ela já mandou ver. Mas eu acho que não. Ela estava com fome. Aí já vai estar lá pronto. Vou mandar ver. Tomar banho. E dormir. Então é isso, gente. Partiu. Cadê a Maelle? Ai, você está mexendo no meu cabelo. Achou. Cadê a Maelle? Ai, achou. Cadê a Maelle? Cadê a Maelle? Ah! Cadê a Maelle, pessoal? Ah! Cadê a mamã? Ah! Cadê a Maelle? Você chegou! Um dia, gente linda. Outro dia por aqui. Eu acho que eu estou até com o mesmo vestido de ontem. Mas, enfim. Já tomamos café. Deixa eu mostrar para vocês o que eu comprei ontem. Porque eu acabei de esquecer. Lá no mercado. No shopping. Peguei essa blusinha, ó. Da Copa. Para a Maelle usar na Copa. Ela tem um shortinho amarelo, sabe? Aí eu vou colocar nela. E esse aqui para o Tom Tom. Vai ficar grande nele. Mas, ok. Coisa mais linda, gente. Porque a minha mãe comprou umas calcinhas, sutiãs lá. E é isso. Ah, gente. Deixa eu mostrar para vocês. Temos filtro. Meu pai vai instalar hoje. Que é esse aqui, ó. É da IBBL, gente. Aí tinha cinza, né? Da cor do... Tipo a cor do micro-ondas, assim. E branco. Como ele vai ficar aqui, eu optei pelo branco. Aí meu pai vai colocar. A gente vai ter água gelada. Porque a gente usa assim, sabe? Só que aí não tem água gelada, né? E eu não tenho coisa na geladeira. Porque eu não gosto muito de água de geladeira, sabe? Aí a gente pegou esse aqui, ó. Sai assim para você poder encher as garrafas. Muito legal. Depois que instalar eu mostro para vocês. Vai, mamãe. Vai, mamãe. Que delícia. Pega a boneca, pega o neném. Pega a boneca, pega a boneca. Que delícia. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Vou até ela na natação. Eu vou comer. Nada, peixinha. Pegamos, gente, na piscina. Tá uma delícia. Essa água tá quentinha, né, mãe? Que delícia. Ela tá amando, gente. Tá amando, tá amando. Que delícia. Pega o seu neném. Pega o seu neném. Pega o seu neném. Pega o neném. Pega o neném. Pega o seu neném. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E enquanto isso, meu pai vai criar uma... Criar não, ele vai reproduzir uma sobremesa que ele... Que é sorvete de paçoca, é isso? Isso. Vai quatro caixinhas de creme de leite, vai duas de leite condensado e paçoca. Quanto é a medida de paçoca? Pra duas caixinhas são doze. Doze. Pra uma são seis, né? Ah, tá. Então, se você for fazer uma medida só, é uma caixinha de leite condensado, duas de creme de leite e seis paçocas. Aqui ele vai fazer mais. A gente tá usando o creme de leite de 200 gramas e o leite condensado de 395. Aí, como é que é? É só juntar tudo e bater? Não. Primeiro eu vou bater o... Leite condensado? Leite condensado com... O creme de leite. E a paçoca junto. Então vai bater tudo junto. Aí depois eu come dela. Mas será? Então tá, gente. É só juntar tudo e bater, tá? Bom, gente. Bateu por quatro minutos. Aí o que ele fez também? Uma outra parte. Quantos mais ou menos tem aqui? Umas doze também? Umas dez? Umas dez mais ou menos. Ele esfarelou, sabe? Então ele esvou doze ali porque ele fez duas medidas e dez ele separou aqui e esfarelou com a mão, sabe? Agora vamos jogar uma camada aqui. Tá fazendo camada em camada? Joga um pouco, joga um pouco em cima. E agora você pega isso aqui. Pra não ficar... Pra não... Por que tu não usa a colher mais? Não. Porque a colher não deixa cair, ó. Vai por mim. É pra não afundar tudo, entendeu? Aí a outra camada... Eu tô fazendo diferente da mulher. Tá. É o seu jeito, né? É o meu jeito. Aí... O restante e vai jogar o restante da mistura aí por cima. Aí deixa ele lá por umas horas. Duas horas. Aí ele tampou com o filme, sabe? E aí ele esqueceu pra levar pro congelador por duas horas. E bora ver, gente. Se vai ficar bom o negócio. Depois eu conto pra vocês, tá? E o resultado... Olha, pessoal, como ficou. Olha. Dá pra não quebrar minha vasilha. Olha. Delícia. Solvete de... A gente já experimentou, viu, gente? O meu, o meu, eu fiz assim pra ele ficar mais pastoso. Mas tem outro jeito de fazer que ele aparece mais a paçoca, entendeu? Aí você bate menos, menos tempo. Por exemplo, você bate quatro minutos a primeira... O leite condensado de crime de leite. Isso. Aí depois você bate junto com a paçoca um minuto só. Aí ele vai ficar mais... Com pedacinhos. Com pedacinhos. Mas eu não quis... Mas o jeito que ele fez já tá ótimo, gente. Porque ele fez duas camadas e aí fica bastante. Ficou delícia. Pois não. Delícia. Me dá aí pra mim experimentar. Olha. Mostra assim primeiro pra ela ver. Aqui, ó. Estão olhando de perto lá. Hum. Delícia, gente. Pode fazer... Eu tô beijando. Está aprovadíssimo. Música 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 Música